Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos, aqui é o Alô INSS, mais um boletim informativo aqui pra vocês e trago notícia importante aqui hoje, saiu urgente, comunicado oficial a todos os beneficiários do INSS, tá? E eu irei falar aqui de três temas importantes, três notícias novas que eu trouxe hoje, nessa tarde aqui pra você aposentado e pensionista, você não pode perder, então fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita e senta o dedo no like, compartilha o vídeo e bora lá pras notícias que tem novidades aqui pra vocês hoje, mas antes, rapidinho, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aí que é aposentado ou pensionista, você é beneficiário da Previdência, que a sua família recebe Auxílio Brasil? Só comenta pra mim, pessoal, por favor, todo mundo participa da pesquisa, porque eu preciso entender qual é o percentual de famílias de aposentados e pensionistas hoje que estão na situação de vulnerabilidade social para o governo, né? Porque pro governo vulnerabilidade social é aquele da linha da pobreza, extrema pobreza, que tem uma renda mensal per capita de até 210 reais por pessoa na família. Então, independente se você ser aposentado ou não, você pode ter direito, talvez, ao Auxílio Brasil, mas não sabe, não entende ainda. E eu preciso ter claro isso. Então, eu quero entender, de todos vocês que estão me assistindo, a sua família recebe Auxílio Brasil? Comenta aqui pra mim nos comentários, por favor. Se sim, responde pra mim. Sim, Ana, minha família recebe Auxílio Brasil. Se não, responde só não. Minha família não recebe Auxílio Brasil. Porque depois eu vou contabilizar, eu trago depois em outro vídeo percentual pra vocês, mas só pra gente entender. Porque eu sei que tem muita gente, porque eu recebo muito e-mail, muita mensagem nas redes sociais de vocês, falando que recebe Auxílio Brasil. E hoje eu vou trazer um fato até de uma inscrita do canal também, que tá nessa situação, pra receber Auxílio Brasil. Então, é só pra entender o percentual, pra ver se eu trago mais desse tipo de conteúdo ou não pra vocês, se realmente é uma grande maioria ou não. E entender também o nível de vulnerabilidade que vocês estão, porque isso ajuda muito na nossa luta de fortalecimento pra uma igualdade, pra um equilíbrio, pra provas pra mostrar ou defender projetos de lei que beneficia vocês pro governo. Então, eu preciso que todo mundo comente. Todo mundo. Ninguém fique sem comentar. Tá, pessoal? Se você pode comentar, comente. Por favor. Sim, eu recebo ou não, eu não recebo. É só isso. Tudo bem? Senta e dê um like. Aproveito pra convidar você que é a primeira vez no canal, a se inscrever. Aqui embaixo tem o botão escrito e inscreva-se em vermelho. Clicou e estará inscrito. E quando você se inscreve, o YouTube começa a te notificar pra quando eu posto vídeo novo. Você vai ficar por dentro de tudo sobre a Previdência Social, reformas, convocações do INSS, do governo, pra quem é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício do INSS. Os direitos que as pessoas idosas e com deficiência possuem no Brasil. Direitos muitas vezes nem conhecidos. A legislação é complexa. Existe o Ministério da Cidadania, que ele é um órgão, que ele administra a política pública no Brasil. Não é só o Auxílio Brasil, não é só o Auxílio Emergencial, não é só a Bolsa Família. São vários benefícios. É um órgão só pra isso. Então o que mais existe é políticas públicas. E muita gente não surfui porque não conhece. Porque isso não tá na mídia. Isso tá aqui no Alô INSS, que é um canal de comunicação sobre políticas públicas e benefícios previdenciários. Então a gente traz tudo isso pra você em vídeo. Então se inscreva pra você receber informação, deixa o like, compartilha, grupo de WhatsApp, Facebook, todo mundo que você conhece, pra você receber as notícias e ajudar a gente nessa corrente pra fortalecer essa luta pelo público idoso, pelo público com deficiência, pelos aposentados e pensionistas que ficaram muitos anos como invisíveis. Tanto pra sociedade quanto pro governo. Tanto que o governo, a gente viu aí a prova agora. Aprovou a PEC, aprovou o Auxílio 600, aprovou o Auxílio pra Caminhoneiro que ganha... Tem caminhoneiro? Não é todos, tá, gente? Eu tô falando de uma média por não ter colocado limite, já que o governo fala tanto de limite de renda. Não colocou limite de renda, então tem caminhoneiro que ganha 100 mil, 50 mil por mês e vai ganhar vale combustível, né? Deu auxílio pra taxista. Pessoas que têm condições de trabalhar, o governo tá ajudando. As pessoas que não têm condições de trabalhar e que não trabalham, muitos aposentados, muito idosos, muitas pessoas com deficiência ou que acabam tendo uma desvantagem em comparação com as outras pessoas no mercado devido à idade ou devido à deficiência, o governo não ajuda. Não liberou benefício. Então, assim, a gente precisa fortalecer essa luta pra ajudar esse público mais vulnerável. Mostrar a vulnerabilidade do aposentado e do pensionista. Mas a gente só consegue isso através dos comentários, através da interação, através dos compartilhamentos, através de todo mundo ter essa consciência de poder trazer um mundo melhor, um Brasil melhor para o idoso. Até mesmo porque já são várias notícias que a longevidade já é uma realidade, as pessoas estão vivendo mais graças à tecnologia, avanço da medicina, da ciência, enfim. E é importante as pessoas já se preparar pra longevidade. A gente vê ruas esburacadas, falta de acessibilidade, né? Você vai pedir um Uber, vem Uber adaptado pra cadeirante? Não tem. Cadê o Uber adaptado? Cadê a legislação pra proteger, pra poder obrigar? Vai criar sistema de entrega, de iFood, Uber, de tudo? Tem que ser acessível a todo o público. As pessoas que não enxergam com deficiência visual, é tudo acessível pra elas. Todos os lugares atendem ela, a internet, os computadores, os celulares, estão tudo pronto pra atender todo o público. A gente tem que olhar tudo isso pra trazer um Brasil acessível para todos e não só pra grupos específicos, excluindo outro grupo. Ninguém deve ser excluído. ninguém. Então nós estamos aqui pra ajudar vocês nessa luta. E pra ajudar na luta precisa de pessoas, né? Pra fortalecer. Então compartilha o vídeo, deixa like, compartilha, se inscreve, beleza? Bora lá pras notícias? Primeira notícia pra vocês é uma notícia que não é boa, mas que saiu e eu tenho que divulgar, tá? Essa notícia saiu hoje. Olha só a notícia. Tá falando sobre a inflação, porque muita gente espera a inflação melhorar. Mas a inflação, pelo visto, pessoal, ela veio pro mundo. Não só pro Brasil, é o mundo inteiro que tá sofrendo com isso, ainda mais por causa de guerra. Agora vocês já viram que tem a China também, que já tá lá com implicância também, já tão querendo guerra também. Então, assim, a gente tá vendo que isso pode ser um cenário que vai agravar mais ainda a situação, não só do país, mas do mundo inteiro, por causa das relações internacionais que um país tem com o outro. E a inflação, segundo alguns economistas, é pra gente se preparar, porque ela veio pra ficar, pessoal. A inflação, ela não veio pra ir embora. Tanto que essa redução que a gente vai sentir um pouquinho agora no mercado, que vai ser bem pouco, não vai dar muita diferença no seu bolso, até mesmo porque o governo não mudou a política ainda do preço do diesel, que tá ligado ao dólar. Então, enquanto não mudar essa política, não vai ter esse impacto tão grande no mercado e na gasolina. Então, o pobre vai continuar sofrendo. Essa medida do ICMS, que foi aprovada, foi temporária, é só até dezembro. E tem gente que tá achando que isso é pra sempre, que vai reduzir, não vai, infelizmente, tá? E isso você tem que se preparar. Então, os economistas já trouxeram essa informação, né? A inflação tá no mundo, países ricos também estão sofrendo com alta de preços, não é só o Brasil, tem um monte de notícias sobre isso. Então, a gente, vamos nos controlar aí, né? O dinheiro, tentar se organizar, tentar montar um fundo de reserva pra você ter uma reserva emergencial, caso aconteça alguma coisa, né? E você saiba de onde tirar, não precisa se endividar. Cuidado com os empréstimos. Foi aprovada a MP1106, ela vai regulamentar. Inclusive, eu já vou trazer algumas informações sobre ela também, por causa do cartão benefício. E tem muita gente que acaba se viciando em fazer empréstimo. A pessoa, ela tá tão desesperada e tá tão descontrolada financeiramente, que aquele empréstimo talvez nem fosse de fato necessário. Mas a pessoa, ela tá tão dentro do problema, que ela não consegue enxergar outras alternativas e acaba se endividando mais. E aí, ela, por ser vulnerável, não conhecer tão bem seus direitos, os bancos aproveitam, ficam renovando automaticamente o empréstimo, o que é proibido, você cabe a indenização. Aí, a pessoa fala mais pra pegar a indenização, você tem que entrar com o processo, entrar com o processo é burocrático. Aí, começa a vir, na mente da pessoa, do aposentado, do pensionista principalmente, esses obstáculos em mente. Ai, mas dá trabalho, mas isso... Não, tem que acabar, porque vocês são capazes, vocês estão vivos, pela graça de Deus, né? Porque vocês têm missão e têm que cumprir a missão de vocês. E enquanto você vive nesse mundo, você tem que ser participativo dele, você tem que conhecer seus direitos, você tem que viver bem, sem estresse. Então, você sim, tem que lutar pelo que você quer, pelos seus objetivos, sonhar, realizar, agir. Então, pessoal, conhecimento é poder, né? Então, esse alerta da inflação foi importante, falar que ele vai se manter, pra ninguém criar falsas ilusões, ou achar que por causa dessa redução do ICMS, agora, tudo vai reduzir e a gente vai ter dinheiro sobrando. Não é isso. É temporário, a diferença é bem pequena, é mais os combustíveis que teve uma redução melhor. O mercado, pelo visto, vocês viram. Reduzir o preço do mercado aí, de forma significativa? Pode ter certeza que a maioria não, né? Pelo menos aqui em São Paulo, tá? Praticamente a mesma coisa. Então, a gente vê, né? Então, veio pra ficar. Não só no Brasil. Não é um problema do Brasil em si. É o mundo. Países ricos e primeiro mundo, acima do Brasil, estão passando por isso também, tá? Então, é geral. Não é só um problema nosso. Não é só má gestão nossa. É uma coisa mundial por causa de todo, de uma coisa que nem esperava, essas guerras, todos esses fatos que estão acontecendo, né? Fora a questão da natureza, o meio ambiente está reagindo a tudo que o homem fez também. Então, são muitos fatores que estão impactando no preço de tudo. Não é só o combustível. O combustível é um dos fatores. Então, por isso a gente tem que se preparar, calmar o coração, tentar se organizar pra não poder ficar eternamente no endividamento, tá? A segunda informação que eu perguntei pra vocês se vocês são do Auxílio Brasil ou não, e aí por isso que eu trouxe aqui, foi a dúvida de um inscrito. E aí me despertou esse interesse em descobrir qual é o percentual mesmo de pessoas que nos assistem, que recebem Auxílio Brasil e que é de famílias de aposentados e pensionistas, né? E quem nos enviou a mensagem foi a Maria Salete. Maria Salete, beijo grande pra você, obrigada pelo envio da sua dúvida. Maria Salete perguntou o seguinte, Ana Paula, eu sou do Rio Grande do Norte, um grande beijo a todos do Rio Grande do Norte. Ela diz assim, o meu primo, ele deu entrada no Auxílio Brasil em fevereiro, mas toda vez que ele vai lá no CRAS, ainda está em análise. Ele ainda vai receber? É possível? Consegue me dar essa resposta, por favor? Claro, Maria Salete, eu vou te explicar. O que que acontece, gente? O governo aprovou o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil ainda não é o Renda Básica Universal. O Renda Básica Universal é aquele da Lei 10835, que diz que todo cidadão tem direito a uma renda do governo, independente da renda, mas que deveria começar pelas pessoas vulneráveis, né? E o Renda Básica, você atendeu o critério, você já entra, você se cadastrou, já entra, é automático, né? Só que o Auxílio Brasil ainda não é o Renda Básica. O Auxílio Brasil é uma substituição do Bolsa Família. E quando o governo aprovou o Auxílio Brasil, ele aprovou o Auxílio Brasil com a brecha e oportunidade de gerar fila, porque limitou o Auxílio Brasil ao teto de gastos e limitou o Auxílio Brasil em um valor fixo que ele tem para gastar no ano. Então, mesmo que tenha mais pessoas que atendam o critério de vulnerabilidade e precisam do Auxílio Brasil para sobreviver e se manter, o governo não vai incluir essa pessoa mesmo ela atendendo o critério, porque atingiu já o teto dele de gastos com aquele público. Então, vai ter que esperar alguém sair do programa para poder essa pessoa entrar. Isso, talvez, acabe ainda esse ano, até dia 31 de dezembro, porque o STF, na pandemia, lá em 2020, deu uma sentença ao governo do Bolsonaro para que o governo atendesse a Lei 10835. Foi a pedido do Ministério Público Federal, junto à DPU, que é a Defensoria Pública da União, porque muita gente que recebeu a auxílio emergencial foi morar nas ruas, aumentou o número de moradores de rua no país, aumentou o número de pessoas que entraram na linha de pobreza, de vulnerabilidade social no país, e aí viu a necessidade do Renda Básica, uma lei que foi aprovada. Foi assinada lá na época, em 2004, pelo Lula, que era o presidente na época, e ele não cumpriu, ele criou o Bolsa Família em seguida, sendo que tinha a Lei do Renda Básica, e passou Temer, passou Dilma, passou Bolsonaro e ninguém aplicou a lei. Aí o STF falou, verdade? A lei existe? É a Lei 10835, de 2004, que veio de um projeto do Suplicy, porque mesmo o presidente sancionando uma lei, pessoal, ela só tem validade e é executada depois da regulamentação. É igual o empréstimo, esse cartão benefício novo que foi aprovado na MP1106, de 5% a mais na margem para vocês. Esse cartão de crédito, ninguém consegue ter ele hoje, por mais que tenha um monte de gente já fazendo cadastro, ninguém vai receber ainda, ninguém vai poder usar ainda. Por quê? Porque ainda não foi regulamentado, mas o Bolsonaro, ele já publicou a lei, ele assinou, está no Diário Oficial da União, já foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, pelo Bolsonaro, mas não foi regulamentado. Toda lei para valer, tem que ter uma regulamentação depois, de algum órgão que é superior ali, que precisa fazer essa parte. E no caso do Auxílio Brasil, precisa da regulamentação, no caso aqui que a gente está falando, né, do Renda Básica, precisa da regulamentação do próprio Congresso, do próprio presidente, porque eles vão e falam, olha, é um projeto bom, todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que vive há cinco anos no país, no Brasil, tenha direito a uma renda básica que possa suprir as necessidades básicas de qualquer ser humano para criar igualdade social no país. Ou seja, ninguém vai poder falar que não teve a mesma oportunidade que o outro porque todo mundo ganha uma renda mínima o suficiente para comer. Porque a pessoa fala, ah, eu não pude estudar porque eu tive que trabalhar para com comida dentro de casa. Mas se o governo te dá um dinheiro que dê para você comprar a cesta básica, você já não vai precisar tanto disso. Você fala, bom, eu posso estudar, porque aí eu estudando, eu consigo um emprego melhor, ou eu consigo montar um negócio, administrar o meu negócio, e aí eu consigo ter uma renda melhor do que o Renda Básica. Então a sua mente muda, as oportunidades mudam quando você dá dinheiro ao povo. E aí a ideia do governo, do Renda Básica, que está na lei, né, 185, é que todas as pessoas brasileiras, independente da sua renda, o Silvio Santos, eu e você, vamos receber o mesmo valor igual. Perdão. Então, todo mundo tem a mesma renda para gerar um pouco mais de igualdade. Vai diminuir criminalização, assaltos, né, porque as pessoas não vão ter aquela necessidade tanto de fome de que eu preciso, porque senão eu não vou ter o que comer dentro de casa. Essas pessoas vão começar a ter uma renda, ela vai ficar um pouco mais tranquila, e ela consegue se organizar, consegue parar para pensar, para estudar. Aí o governo vai criando outras estratégias junto, para poder qualificar esse público que é da renda vulnerável, né, para poder se qualificar, criando cotas, criando regras. Mas, como é uma grana grande, porque é todo brasileiro, brasileiro tem mais de 214 milhões de pessoas, então eu teria que começar pelo público de vulnerabilidade extrema, né, o público mais... E aí vai escalando conforme os anos, criar um plano para dizer, ó, quando vai se concluir o renda básica? Começa hoje com o público de extrema pobreza, né, que ganha até 100 reais por mês de renda per capita, ou que ganha renda zero. Tá, e é por família o renda básica, não é por pessoa. É por família. Aí tá, aí ele até chegar em todos os brasileiros, vai ser quando? Qual que é a estratégia? Então, isso que faltou. Faltou essa regulamentação. Por isso que nunca foi seguido. Qual que vai ser o valor que vai pagar? Não foi definido. Só definiu que vai criar, que o Brasil aceita, aprovou todo mundo e deixou lá a lei parada. Então, ela tá lá, só que ela tá invalidada, porque faltou a regulamentação pra ser cumprida. Só que se passaram 18 anos e ninguém nunca publicou uma regulamentação. Então, o STF obrigou o governo, até o final de 2022, até dezembro, a entregar essa regulamentação. Então, a gente vai ver se ele vai entregar. E, como ele não entregou ainda, por isso que tem o benefício pra quem é extrema pobreza e vulnerabilidade social, o Auxílio Brasil. Só que o Auxílio Brasil permite fila, infelizmente. Quando virar renda básica, acabou isso. E aí, o que aconteceu? Agora que o governo abriu essa PEC 15, que vai liberar o Auxílio 600, saiu em todos os jornais já, segundo o Ministério da Cidadania, a fila do Auxílio Brasil é 2,2 milhões de pessoas, mas já tem outros estudos, outros órgãos que falam que é maior do que isso, mas o governo assumiu que é 2,2 milhões de pessoas na fila e essas famílias vão receber agora em agosto já. Então, agora, talvez, o seu primo comece a receber agora em agosto. Tá? Essa é a ideia. Ao menos que ele se cadastrou agora. Só que como você falou que ele se cadastrou em fevereiro, então é bem provável que ele já está até aprovado. Ele consegue consultar o Dataprev e já processou. Ele já olhou lá no Dataprev? Ele já olhou o aplicativo do Auxílio Brasil? Ele já baixou o aplicativo Caixa Tem para ter certeza que ele não está aprovado? Pede para ele dar uma olhadinha, porque essa semana o Dataprev processou e a folha do Auxílio Brasil é antes da folha do INSS, ou seja, começa agora, nesse mês de agosto, dia 9, os pagamentos para quem é NIS final 1 e vai até o dia 22 de agosto, até o NIS final 0. Então, vejam o final do NIS do seu primo, que está do benefício, lá do Cadastro Único, e feça para ele dar uma olhadinha. Às vezes já está lá no aplicativo do Auxílio Brasil. Existe um aplicativo chamado Auxílio Brasil. Fala para ele consultar, tá bom? Então, está aí respondido. E para encerrar o vídeo de hoje, vou falar, saiu urgente, comunicado oficial para os beneficiários do INSS, um comunicado de suspensão dos benefícios. Além de cancelar benefícios, o INSS soltou um comunicado e todos vocês têm que estar cientes, tá? Além de cancelar benefícios, o INSS vai solicitar a devolução dos valores que já foram pagos. Presta atenção. Ou para você saber se você se encaixa na lista de quem terá o benefício cancelado ou não agora em agosto. A partir do dia 25, o pessoal do INSS recebe o seu dinheiro. Presta atenção. Já vai ser essa semana. A partir do dia 10, a data prévia vai começar a processar com o cancelamento. O INSS está realizando um pente fino na folha de pagamento. E ele soltou um comunicado. Além do cancelamento de mais de 8 mil benefícios que estavam sendo pagos indevidamente, segundo eles, em uma auditoria, o órgão constatou cerca de 80 milhões de reais pagos assegurados que já faleceram. Dessa forma, além do cancelamento dos pagamentos em até 150 dias, é possível que os recebedores tenham que devolver as quantias indevidas ao órgão. Inclusive, caso o INSS solicite a devolução e os recebedores se recusem a ressarcelo, há possibilidade de que tenham que responder judicialmente. Então, em síntese, como eu acabei de citar, os cancelamentos em massa se devem ao pagamento indevido que o INSS considera indevido de benefício a indivíduos que já são falecidos ou que não teriam direito pelo sistema, pela análise que ele fez. Segundo o Tribunal de Contas da União, já foram, em média, 8,5 mil benefícios pagos indevidos somente a falecidos em 2021. Nesse sentido, o TCU determinou que o INSS deve implementar o sistema de pagamento de benefícios, que é o SISPAG-BEM, para auxiliar nos repasses errôneos que já ocorreram até então. E atualmente, a margem de segurados do INSS corresponde a cerca de 36 milhões de beneficiários. Além disso, o órgão deverá apurar a responsabilidade de cartórios que não chegaram a enviar as informações de óbito ao sistema, fora aqueles que enviaram documentos incompletos ou desatualizados. Somente no ano de 2021, foram mais de 5,2 milhões de cancelamentos. Só em 2021. Teve alguém que passou por isso? Comenta aí pra mim. Embora a causa atual seja de repasso indevido, ainda há outros fatores que implicam no desligamento dos pagamentos. Por exemplo, caso o beneficiário não movimente os recursos do INSS por até 60 dias, não sacou seu dinheiro na conta, acumulou dois pagamentos, seu benefício vai ser cancelado. Ter os dados do cadastro único desatualizado, tanto que ele prorrogou até agosto, né, pra vocês atualizaram o cadastro único, principalmente quem é do BPC Loas. não comparecer à perícia médica na data do local agendado. Às vezes você não atualizou o cadastro único, seu endereço é outro, ele mandou carta, o correio nunca entregou, sei lá, você não conseguiu ser notificado, ele não conseguiu entrar em contato com você, vai cancelar o benefício se você perder o pente fino. Como nem sempre o benefício é vitalício, cancela-se também o pagamento quando há encerramento da pensão por morte. Chegou na idade, né, ali, determinada, você perde o benefício. Quando o benefício continua, o beneficiário continua a exercer atividades que comprometem sua saúde após receber aposentadoria especial. Quando há fraude na manutenção com sensação de algum benefício, falta um documento pra comprovar, né, e o INSS pegou. Por fim, quando há acúmulo de duas pensões ao mesmo tempo, visto que apenas uma delas é válida. Então, fiquem de olho que o INSS soltou o comunicado e já vai ser esse mês de agosto. Olha que vídeo importante. Agora eu peço sua ajuda. Compartilha pra geral. Porque muita gente tá achando que vai receber o pagamento e não vai. Porque não se atentou, o INSS não conseguiu te comunicar sobre isso. Então, dá uma consultada no 135 do INSS, vê se tá tudo ok, se você tem alguma pendência ou se você tem o meu INSS aí no seu celular, se já tem acesso. Dá uma olhadinha, lá tem o campo de mensagens, tudo que o INSS quer falar pra você, que ele não consegue te localizar, ele põe lá no aplicativo a mensagem. Então, veja se não tem nenhuma notificação pra você, porque se tiver, ele sempre dá uma chance de você, antes de cancelar, de você provar que você tem direito, né? Que foi um erro dele achar a divergência. Então, você consegue olhar isso com antecedência, porque como a folha ainda vai ser processada, dá tempo de você receber em agosto, se porventura você teve o azar de cair nessa lista. Tudo bem? Ninguém tá falando isso pra você, mas o INSS te fala. Então, pessoal, corre atrás, tá? Hora de agir, porque a informação tá aí, tudo bem? E pra encerrar o vídeo, eu falei da MP1106, né? Pessoal, um novo cartão benefício, quem tiver interesse em solicitar esse cartão, você já pode fazer o cadastro. Falta regulamentação, então, provavelmente eu acho que ele só vai chegar pra vocês lá pra setembro, porque como agora vai começar o processamento de folha, eu acho que eles só vão regulamentar as regras, alguma coisa, se for regulamentar, ou manter a mesma regra que já tá, né, deixando regulamentado, vai ser depois da folha maciça, né, do processamento da folha do INSS. Então, eu acho que vai ser pro final do mês e aí pra começar a valer a partir de setembro. Então, você já pode solicitar, por quê? Você já solicitando já com o banco, o banco já deixa lá pré-aprovado, pré-aprovado, tá? Pra você. E aí, quando sair a regulamentação, ele só aperta o botão imprimir o cartão e se tiver alguma mudança ali de taxa de juros e tudo, ok. Ele não pode ultrapassar o que tá na lei. Então, ele vai cobrar aquilo conforme a lei e vai te notificar. Só isso. Você já fez toda a etapa? Então, é mais fácil porque já tá tudo cadastrado, já tá tudo validado, o banco já fez a análise, o banco já aprovou. Então, você não tem que demorar mais tempo ainda pra isso depois da regulamentação. Faça agora o seu cadastro e aí o cartão vai chegar na sua casa depois pelos correios e aí você vai poder utilizar ele numa boa com um pouco mais de agilidade já que você já fez toda essa parte de análise que às vezes demora, né? Aí, até sair a... essa análise, às vezes tem banco que demora três dias, dois dias ou mais, né? Dependendo do período de folha, dependendo do sistema, como que tá. Então, e dependendo da quantidade de pessoas também que tem na sua frente, né? Pra poder ser avaliado. Então, por isso, você pode antecipar. E a gente tá fazendo isso no canal pra vocês, junto com os bancos, tá? Já tem bancos que falaram que não vão aderir até mesmo o Auxílio Brasil. O Banco Bradesco já se notificou que ele acha que isso vai prejudicar as pessoas. Então, é alguns bancos, por enquanto, não são todos e tem mais bancos que disseram que na regulamentação vão falar que não... vão pegar alguns casos, tá? Mas, pelo menos por enquanto, a gente já tem os bancos que já aceitaram. E a gente tá simulando junto com esses bancos pra vocês, tá? E são vários bancos, igual o cartão benefício mesmo, os que estão melhor dentro dos bancos que a gente viu de agilidade pra cadastro é o Banco Pan, né? Que tá fazendo... Porque todos os bancos é a mesma regra, tá? O que muda é o seguro de vida gratuito que você ganha fazendo esse cartão aí benefício. Você não paga nenhuma taxa, nenhuma anuidade, não tem valor nenhum pra pagar. Você só paga se você utilizar, né? Porque aí o que utiliza você tem que pagar a fatura porque ele é um cartão de crédito. Você pode sacar 70% do valor em dinheiro e 30% do seu limite fica retido. E o limite a gente consegue ver pra você na hora que gera o cartão, se você aceita gerar o cartão. e 30% fica retido pra compra em mercado como cartão de crédito, função crédito, né? Mercado, farmácia, qualquer lugar que você quiser passar. A idade é pessoas de 22 anos a 79 anos que conseguem solicitar, tá? Aposentados, pensionistas e BPC Loas. A margem que pode descontar do seu salário caso você não pague a fatura no final do mês é de 5%. Ele parcela automaticamente se você não pagar a fatura do que você gastar em 84 parcelas abatendo de você a 5%. Todo mês ali do seu salário. Aí se você conseguir pagar em algum mês você paga e amortece essa dívida. Mas por enquanto é isso. Ele é um cartão por benefício então quem tem dois benefícios consegue solicitar dois cartões. A taxa de juros é de 3,06% ao mês e isso geral todos os bancos e você ganha um seguro de vida gratuito. E o melhor seguro aqui que eu achei de banco foi o Banco Pan porque o seguro dele assim dos que eu olhei né? E simulei. Mas todo dia a gente vai simulando porque vai que eles mudam o seguro alguma coisa e a gente consegue trazer pra você. E aí o seguro cobre morte acidental ou invalidez permanente por acidente de 3 mil reais assistência funeral por morte acidental de 4 mil e você ganha um plano individual pré que dá desconto em consulta médica conveniada com eles né? Telemedicina de plantão 24 horas por videoconferência se tá passando mal tá com dúvida sobre medicação precisa de uma receita alguma coisa precisa nem sair de casa desconto em exames laboratoriais que são conveniados com o seguro de vida desconto em farmácia que é conveniada com o seguro de vida e ainda ganha uma avaliação de perfil de saúde então achei bem legal e quem quiser fazer como não pagar nada solicite seu cartão aqui com a gente tá bom? O link tá no primeiro comentário tudo bem? Beijo grande e até a próxima Tchau